Galera, Velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje seremos cabras malucas no meio da fazenda. É o jogo Goat Simulator 3, só que eu tô achando que estamos muito parecidos e não vou conseguir saber quem é Velhote e quem é Novote, né? Eu acho que a gente poderia fazer alguma mudança, né, Velhote? Então, bora lá! Vamos equipar algumas roupas nas nossas cabras e depois vocês votam aí qual cabra ficou melhor. Vamos lá, Novote? Bora! Começando aqui, deixa eu ver. Vou colocar uma roupa super da hora na minha cabra e... Ah, gostei dessa! É tipo um pijama de bolinhas? Nossa, tem muita coisa para colocar, né? Olha isso aqui! Como se fosse uma cabra musculosa! Nossa, Velhote, tem um monte de chapéu! Eu vou colocar essa roupa aqui de pijama. Tem que comprar, né? Comprei! Aê! Então, pessoal, agora as cabras estão arrumadas. E aí, quem se vestiu melhor? A cabra Velhote ou a cabra Novote? O que tu achou, Novote? Eu acho que eu! Eu acho que eu! Eu tô mais bonito, ó! Com minhas pantufas de coelho, meu pijama e meu bonê. E tu colocou o quê? Eu tô aqui, ó, com um tipo... Como é que é? Um capacete. Aham! Uma crocs, tá vendo? Tô vendo uma crocs branca! E essa roupa aqui parece uma roupa de Papai Noel, né? É verdade! Agora, como somos cabras malucas, vamos aprontar nessa fazenda. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê, Novote? Eu nem sei! Velhote, olha isso aqui! O quê? Olha o que eu sei fazer! O que é que tu sabe fazer? Tu quebrou! Eu sei pular muito alto, ó! Não vou que tu tá quebrando os portões! Vão brigar com a gente! Olha aqui, eu ia te mostrar! Tantararã aí! Olha, Velhote! Nossa, como é que tu fez isso? Muito bom, Novote! Desculpa, foi sem querer que eu ainda tô aprendendo a virar uma cabra. Olha ali uma galinha! Tem uma galinha aqui, vem ver! Cadê a galinha? Olha aqui! Oi, galinha! Olha! No, Novote! Futebol de galinha! Velhote! Cadê a galinha? Oi, galinha, tudo bem? Pera aí! Galinha, acorda! Acorda, Galinha! Deixa eu pegar ela aqui! Acordou, pronto! Oi! Eu tenho um desafio pra ti! Que? Qual o desafio? Eu duvido tu subir no topo desse celeiro, ali no telhado! Vixe, Novote! Como assim? Eu não sou um canguru, não! Eu sou uma cabra! Novote, o que é que tá fazendo com a galinha? Tá acertando ela? Pera aí! Galinha, deixa eu te ajudar! Você já está aqui no meio da pista das cabras, então você tem que ir pra outro lugar, tá? Dá licença! Vai pro mato! Pronto! Pronto! Agora tá no lugar certo! Agora a galinha tá lá! Ficou quieto! Vamos lá! O Novote quer que eu suba nesse celeiro, será que eu consigo? Vamos lá! Três, dois, um e... Já! Um, dois, três... Não deu! Ih, não deu certo! Aprende comigo, ó! Como é que é? É assim que você faz, ó! Bora ver! Um, dois, três... Nossa! Quase que tu conseguia, hein! É, mas eu pulei baixo! Deixa eu ver! Ah, se eu quiser pular por aqui, ó! Fazer tipo um hobby, ó! Pulo aqui, aqui, aqui... Ó, consegui! Olha! Consegui mesmo! Olha aí, Novote! Eu sou o dono do celeiro! Vem, Novote! Vem pra cá! Aqui, ó! Pronto! O que que tá acontecendo aí? Olha o que eu sei fazer, velho! Deixa eu ver o que eu aprendi! Ó, ok! Isso, ó! Deixa eu ver, Novote! Ó, Novote, uma surpresa pra ti! Voar! O que que é isso? Uma bola de futebol flutuando ali? O que que é aquilo? Pois é, será que eu consigo pegar essa bola? Eu também quero! Me espera aí! Olha, peguei! A bola de futebol! O que, Novote? Novote é um jogo! Tem que entrar aqui, ó, nesse círculo! Vem cá! Sério? Olha isso! Iniciar a golf ball! Vai começar o jogo agora! Olha o gol! Eita! Quem será que vai ganhar? Qual que é o meu gol? Eu tenho que fazer no gol de quem? Ah, eu tenho que acertar no azul! E eu nesse rosa! Então bora lá! Começou o futebol de cabras! Vai lá, Novote! Cadê? A bola é essa? Vai! É uma melancia! É uma melancia! Na verdade, a bola de futebol é a melancia aqui, ó! Cadê? Ah, é verdade! Eu quero fazer gol! Vai! Nossa, eu sou ruim de futebol! Volta aqui! Errou! Ai! Tá quebrando tudo! Quem está quebrando tudo aqui, Novote? Vamos fazer um gol agora! Pera aí! Volta! Vem cá, melancia! Foi pulando errado! Peguei! Não vale pegar a bola! Que isso? Cadê a melancia? Penalti! Gol! Tu me jogou com a melancia e tudo! Eu fiz o gol com a cabra e com a melancia! Valeu! Cadê? É, valeu! Aqui! Agora é uma bola de basquete! Sai daqui! Não vale! Deixa eu pegar também! Aqui, ó! Ah, é? Se tu tá pegando aqui, eu também posso! Eu vou fazer gol! Não! Aqui, ó! Peguei! Aqui, ó! Tá com ela, hein? Gol! Ih, não pegou! Foi sim! Nossa! Eu tô muito mal de futebol! Uh! Agora é o quê? Que isso? Uma bomba? É uma bola de gude! Agora eu quero fazer igual! Acho que vale mais ponto, velhote! É, tá acabando! Falta 23 segundos! Vai! Gol! Não! Ai! Gol! 2x1! Calma que ainda vai acabar! Falta 20 segundos! E o que é isso? Agora? Uma melancia de novo! Agora sou eu! 10 segundos! Pra acabar o jogo! Não! 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 Último gol! Não! Vai! Ei! É bati! Ah, não! Não, velhote! Quem ganhou? Eu, né? 3x2! 2x1! Ganhei! Campeão do jogo! Tu ganhou um troféu, tá vendo? Ah, eu ganhei um troféu! Legal! Cadê? Olha meu troféu! Eu ganhei, Novote! Eu não vou te dar meu troféu, eu vou guardar! Eu tenho que guardar! Pera aí, eu também quero esse troféu, porque eu também participei! O importante é participar, não ganhar! Volta aqui! Não, pera! Eu vou guardar meu troféu em um local muito escondido pra ninguém ver! Dá licença, pessoal! Olha, aqui! Vou guardar no celeiro, Novote! Então tá! Velhote! O quê? Deixa eu ver aqui uma coisa do teu troféu, rapidão! Não! Tu quer pegar meu troféu? Não, rapidão! Entendeu? Meu troféu! Tu vai quebrar! Deu trabalho pra conseguir! Volta aqui! Ele tá pegando meu troféu! Eu não acredito! Me dá meu troféu! Ah, pode ficar! Não quero esse pedaço de ouro aí! Eu vou guardar aqui, ó! No celeiro! Muito bem escondido pra ninguém pegar! Ixi, as cabras estão aqui! O que é isso, Novote? Acabei de encontrar uma coisa! Parece uma cela, né? Aham! Deixa eu pegar! O que que é? Bora pegar! Peguei! Olha! Peguei uma cela! Também! Ah, que legal! Estamos equipados! Ah, legal! A gente tem que chegar perto de alguém e apertar RB! Qual é o RB? É esse? Aqui! Olha esse velhote! Olha isso! Olha isso! Obrigado, Novote! Segura a peão! Vambora! Quer virar de cabeça no baixo? Quero! Ah, que legal! É bom que eu não canso, Novote! Vai andando aí! Bora andando! Joguei! Ah, é? Vai pra lá também! Toma! E esse trator? Olha! Será que a gente consegue pilotar um trator, Novote? Não sei! Tenta aí, velhote! Olha, Novote! Eu tô pilotando um trator! Ah, que legal! Vem! Uhul! A cabra... Me dá uma carona! Achei outro, Novote! Pega pra ti! Ah, ainda bem! Será que tá funcionando? Acho que tá! Bora fazer a corrida de trator! Pronto! Aê! É um trator que sobe montanhas, então a gente pode ir pra qualquer lugar! Vamos! Sabe? Tu sobe essas pedras também? Aqui, ó! Tem uma ponte atrás! Vamos! Ah, tá! Tô virando aqui! Que foi? Me tomaram! E tem agora? Esse trator é meu! Ele tá querendo me pegar! Vamos, Novote! Corre! Então vai logo! Acelera! Aê! Andando pela pista! Dá licença, pessoal! Que aqui é trilha de trator! Vamos lá! Será que tem a cidade, a pista normal? Eu acho que sim, Novote! É porque eu acho que é o primeiro nível! A gente ainda tá na fazenda! Será que a gente consegue subir montanhas com trator? Vamos tentar? Tem uma montanha aqui, ó! Essa aqui? Eita! Eu consegui subir aqui um pouco, ó! Cadê? Espera aí! Eu tô no meio da floresta! Socorro! Eita! Não dá! Tá cheio de mato aqui? Aí! Pronto! Aqui a gente pode subir essa colina! Vem, Novote! Vamos, tô atrás de ti! Dá licença, pessoal! Que eu tô passando! Cabras passando! Cuidado! Cuidado! Que eu sou um piloto expert! Aqui, Novote! Achei um caminho! Nossa, que lugar é esse? Será que tem algum item secreto no topo? Deve ter! Tem uma casinha! Uma abóbora gigante! O que isso quer dizer? Eita! Vamos explorar? Aqui! Ó a abóbora gigante! Eu quero! Pegar a abóbora gigante! A gente pode plantar! E vai dar uma abóbora... Sei lá, um pé gigante! Bora! Peguei! Bora! Tá! Leva aí! Agora como é que tu vai levar? Outra assim que eu posso pegar carona! Ah! Não pode! Bora, Milhote! Nossa! Não vai estar pegando carona no trator! Mas era pra tu pegar a abóbora gigante e ficou! Eita! E agora? Como é que eu faço? Tenho que levar andando mesmo? Já sei! Eu vou dar uma cabeçada! Vai! Milhote! O que é que tu fez? Quebrou! Desculpa! E agora? Era uma abóbora rara e eu quebrei! Galera, a gente tá aqui tão empolgado nesse jogo que a gente esqueceu até de pedir o like! Bora pedir o like pro pessoal? Vamos! Pessoal, deixa o like aí se você tá gostando da série das cabras malucas! Vamos contar até três e você deixa o like! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Obrigado pelo seu like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botão inscreva-se! E o Novote tem um canal chamado Joga Novote! Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais! Agora vamos continuar! Já que não temos mais abóbora gigante, eu vou pilotar o meu trator! E tu? Evelhote! Que? Tu nem olhou aqui pela janela! Olha aqui! Tu vai ver uma coisa muito legal! O que? Cadê? Onde? O que é isso? É um item! É tipo essa cela! Mas como é que a gente entra? Eu não consigo entrar! E se quebrar a janela? Não dá? Tem como? E se for por cima da casa? Eu acho que tem uma entrada secreta lá em cima! Essa chaminé! Eu vou quebrar! Nossa! O que? Quebrou a porta aqui! Foi tu! Eu quebrei? Foi! Tu quebrou a porta! Foi tu que quebrou! Não fui eu não! Eu não fiz nada! Pera aí! Vamos tentar entrar, Novote! Entrei! Ah! Como é que tu entrou? Deixa eu puxar aqui! Peguei uma coisa! Agora vamos continuar aqui! Eu vou de carona contigo! Tá! Bora continuar subindo na montanha! Dirige direito! É! Vamos continuar subindo na montanha porque tem muitas coisas! Eu acho, né? Olha! Novote carro! Tem pista aqui agora! Agora é a cidade! É melhor ter impressão minha ter uma pessoa ali em cima do outdoor! É verdade! O que você tá fazendo aí? Ele tá olhando! Nossa! Tem praia! Eita que legal! Vamos viajar agora! Uhul! Saindo da fazenda e indo direto para a cidade! Agora as cabras vão morar na cidade, Novote, será? É! Eu vi que tem uma cabra bem linda no ponto de ônibus! Então acho que os humanos já convivem com as cabras aqui! E olha que trator mais bonito! Eu quero um... Esse aqui é mais bonito que esse aqui que eu tô! O que é que tu acha? É verdade! Oi! Me empresta, tá? Dá licença que eu tô indo aqui com o meu trator! Vamos embora! Vamos! Pra cá! Indo pra cidade! Porque agora somos cabras da cidade! Haha! E agora? Pra onde a gente vai? Novote, eu não tenho ideia pra onde a gente tá indo! Bora seguir adiante pra ver o que que tem! Olha, é um porto! Aqui? Na esquerda? É! E aqui? O que que é mais fazenda? Eu não sei! Tem uma entrada pra cá, ó! Será que volta pra aquele lugar que a gente tava? Eu não quero voltar pra fazenda, mas bora! Ah não, tá aqui, ó! O rancho, é verdade! Não, não bora pro rancho não! A gente quer ir pra cidade! Bora procurar a cidade! Então vamos direto! Bora! Uhul! Lindo pra cidade! Ih! O que aconteceu? Tá fechado aqui? Eita, acabou aqui! A pista! Ah não, é porque interditaram aqui! Mas, ó, continua ali, tá vendo? É porque tem uma casa no meio! É! Ah, ainda bem que ninguém percebeu que somos cabras! Porque senão eles aí vão achar estranho! Cabras pilotando um trator! Ou talvez eles pensem que a gente só tá usando fantasia de cabra, né? É! Ah, Novote! Bora abastecer o carro! Bora! Deixa eu parar aqui no posto! Opa! Tudo bem! Enche o tanque aí, tá? Obrigado! Enquanto isso eu vou na loja de conveniência comprar alguma coisa! Eu vou comprar um chocolate! O que é que tem pra comer aqui? Vamos ver! Sorvete! Tem sorvete! Eu quero! Eu quero! Eita! Entendo, Novote! Foi sem querer ver! Foi tudo que mexeu! Tchau! Não vou te quebrar a máquina de sorvete! Não era pra quebrar! Deixa eu ajeitar aqui! Peraí! Puxa pra cá! Ajeito! Novote quebrou a janela! Desculpa! Oi, moça! Desculpa! O que é que tu tá fazendo? Eu vou pegar só uma frutinha aqui! Que bagunça! Moça, desculpa a gente! É porque é a primeira vez que a gente vem nessa loja! Hoje eu vou querer um pacote de batata! Ó, já peguei o meu! Ah, legal! Também quero um! Será que posso pegar aqui? Tem que pagar! Paga! Peguei! Quanto foi? Cinco! Tá bom! Tchau! Bora continuar nossa viagem! Obrigado! Obrigado! Agora... Cadê nosso carro? Peraí! Aqui o meu carro! Cadê o meu? Cadê meu trator? Levaram o teu, velhote! Por que que levaram o meu trator? Será que eu coloquei errado? Não vote agora! Tem isso aqui, ó! Tu pode usar e eu vou de carona! Vai aí! Bora! Eita! Explodiu tudo no vote! O que aconteceu com o nosso trator? Mas foi eu que fiz isso! Não fiz nada, velhote! Ah, não acredito! Eita! A policial tá aqui observando! Ixi! Eita, vamos... Fica quietinho aí! Bora, fica quietinho! Moça, a gente não sabe o que aconteceu! Explodiu do nada, não foi? Pois é! Ah, então vamos ter que seguir adiante! Tchau! Vamos ter que ir a pé mesmo, né? Porque nosso trator já era! A gente precisa de um carro novo! Eu vi que tem um carro estacionado! Cadê? Tinha um carro bem aqui? Eu tinha visto! Será que a gente pode pedir um carro emprestado? Vamos procurar algum carro parado e a gente pede emprestado, né? Tá, vamos! No vote! Olha o que eu encontrei! Um bote! Cadê? Um bote? Sério? Aqui, ó! Bora agora navegar pelas águas! Cabras! Nossa, que legal! Agora somos cabras marinhas! Que isso? Eu não consigo! Ah, não! É só pra pular! É tipo uma cama elástica? É! Olha! Uhul! Eu quero pular também! Eu quero pilotar isso, mas não dá! Ai, socorro! Olha! Cai na água! Pelo menos os cabras sabem nadar, né? É! Eles estão pescando! Olha o que eu encontrei! O que? Um peixe? Não, é um carninho de supermercado! Tá! Legal! Não dá pra entrar nele? Não! Poxa! Eu quero um carro pra gente sair daqui! A gente precisa procurar! Porque pegaram o nosso trator! O trator explodiu! Já não sei mais de nada! Achei! Achou um! Como é que é o carro? Achei! Aqui tem vários! Olha! Nossa! É legal! Vamos poder escolher? Ah, eu quero esse aqui! Pronto! Pronto! Agora sim! Encontramos um carro pra poder ir embora daqui! Tchau! Tchau, pessoal! Cuidado com o carro, que ele tá novinho, velhote! Tá, agora a gente vai dirigir certinho! Pra que lado é? Pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda! Porque a gente veio da direita, não foi? Olha, tem um item ali! Tá vendo? Eles estão jogando basquete! O que é aquilo? Será que a gente pode jogar basquete aqui também? Bora estacionar o carro pra depois a gente não esquecer dele! Onde é que estaciona? O que é aquilo? Tá voando uma mesa! Cadê a mesa? Ali, eu vi! Eu vou deixar ele bem aqui! Pronto! Vamos lá, não volte agora! O que é aquilo ali, velhote? Tá tendo tipo um raio ali! Aonde? Aqui, ó! Raio? Não vi nada! É, caiu um raio bem que tu não viu, não! Que lado? Ah, parou! Tá falando aqui? Tava bem aqui, tipo, dando uns relâmpagos! Ah, alguém viu esse relâmpago? Psicarato! O que é isso? Do nada estão batendo ali nos carros, sei lá! Tá, bora lá pro outro lado, onde tu viu? Bora, bora pegar aquele... A quadra de basquete! Tá! Opa, chegamos pra pegar nosso item! O que é isso? Olha! É um chapéu! Peguei! Olha! Que legal! Deixa eu pegar também! Agora sim, estamos estilosos, hein, Novote! Parece o teu boné, né, velhote? E se eu aperto aqui, o que acontece? Olha aqui! É um botão? Caiu uma bola de basquete! Ô, pra gente jogar! Bora! Segura! Vai! Olha! Quase que eu fazia a cesta, Novote! De novo! Oi, ó! Tá falando comigo! Oi, tudo bem? Cesta! Tu fez cesta? Deixa eu fazer uma cesta! Ele tá tentando me chutar! Que isso? Que que tá chutando? Socorro! Peraí, por quê? Ah, porque eles estão jogando, Novote! A gente tá atrapalhando! Socorro! Vamos sair daqui? Vamos! Não somos bem-vindos na quadra de basquete! Vamos! Agora sim, conseguimos! Bora aqui! Vem pra cá! Pra esquerda! Opa! A faixa de pedestre dá licença! Tchau! Será que a gente tá indo pro lado certo? Eu acho que sim! É um novo lugar isso aí, né? É! Olha! Tem casas pra gente morar! Será que a gente pode comprar uma casa dessas? Eu acho que sim, velhote! Tem que juntar dinheiro primeiro, né? É! Você tem quanto de dinheiro? Eu tinha 17 mil, mas eu tenho agora uns 14, eu acho! Olha! Que que é aquilo ali? Olha aquilo, Novote! Nossa, eles tão se equilibrando em cadeiras! O que acontece se eu fizer isso aqui? Ah! Que isso? Tá voando! É uma mágica! Olha! Nossa, velhote! Eita, que coisa maluca! Eu, hein? Isso aqui! Vamos fazer churrasco aqui, tá vendo? Ah, eu quero! Ai! Novote! Velhote, tá voando! O que aconteceu? Uhul! Tá bem! Nossa! Que jogo maluco! Eu não tô entendendo mais é nada! Ai, 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 Novote! Pronto! Ainda bem que eu sou uma cabra de borracha! Que legal! Onde é que tu tá? Tu apareceu aonde? Eu tô aqui no churrasco de novo! Ah, tá! É porque eu fui parar do outro lado! E do lado uma pessoa tá voando ali! Ainda! Tá! A gente pode morar nessa vizinhança! É uma boa, hein? O que que tá fazendo? Eu acho que essa grama tá muito alta! Deixa eu só cortar aqui um pouco! Tá! Vai lá! Não vai tá cortando a grama! Do lado uma pessoa voando ali! Eu vi! Velhote! Essa churrasqueira tem vida! Ai! Novote! Que bom é isso? Eu tô pegando fogo! O que aconteceu? Nossa! Sai daqui, Velhote! Olha! Agora eu virei com poder de fogo! Eu posso soltar bola de fogo! Olha isso! Aqui, Velhote! Tem um lago! Vem! Socorro! Vou mergulhar! Tô soltando bola de fogo! Tô aqui, ó! E tem um bote! Uhul! Vou mergulhar! Mergulhar! Ê! Pronto! Ufa! Ainda bem! Tô tranquilo! Será que você pode plantar? Olha o barco agora aqui, ó! Vem cá! Tu não quer dirigir? Ah, bora! Agora pode! Será que pode? É, tem um vermelho aqui, ó! Eu acho que esse pode! Bora ver! Cadê? Tem que empurrar na água, né? Deixa eu colocar ele na água! Vem pra cá! Você vai pra cá! Agora vamos navegar! Eita! Você consegue? Peraí! Ele parece que é feito de papel! Não dá certo? Vem cá! Bote! Não dá certo, meu bote! Pera! Não dá certo, não! Eu acho que as cabras não nasceram pra pilotar barcos, então... Mas tá bom, né, Novote? Esse primeiro episódio a gente aprontou muito nessa cidade! E se vocês quiserem a parte 2, comenta aí nos comentários! Queremos a parte 2 das cabras, né, Novote? Eu quero a parte 2! Eu também quero! Bora ver se o pessoal quer também! E é isso! Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau, Novote! Tchau! Tchau, Novote! Tchau, Novote! Obrigado.